Tem badeira pra descobrir ela, pra tu não chegar, tem que parar, é o jeito É isso aí, né? O coração de quem puder ajudar, agradeço muito E aí minha gente, tudo bem? Pessoal, estamos aqui na nossa obra, né? O nosso sonho aqui do nosso pai de quatro filhos aqui do sertão Seu Antônio tá ali catando uns blocos, mais uns bloquinhos, né minha gente? E eu vou virar a cama e mostrar pra vocês aí pessoal Como, o que tá feito aqui já E a gente só esperando a madeira e a telha, né pessoal? Então que Deus abençoe todos vocês, viu? Compartilha bastante o nosso vídeo aí, a nossa campanha Nosso pai de quatro filhos aqui do sertão, viu? Vamos em busca da madeira e das telhas, viu pessoal? Quem puder ajudar a gente com qualquer coisa aí A gente vai agradecer de coração, vai ajudar bastante aí no sonho do seu Antônio E da sua família e dos seus quatro filhos, viu? Vou mostrar pra vocês como é que já tá feito aqui as empenas Já deu até pra dar uma mexidinha no muro Mas agora infelizmente a gente parou Porque está esperando a madeira e a telha, viu pessoal? Então a gente parou agora porque Não, não adianta tá fazendo contrapisa agora também Porque a gente não tem doações pra pagar mão de obra, né? A gente vai esperar ver aí se Aparece alguém pra ajudar a gente, né? Ou com mão de obra do contrapisa aqui Ou com doações pra gente poder comprar madeira e as telhas Pra fazer a cobertura da casa do seu Antônio E quem sabe fazer o contrapiso aí, né meu povo? Então compartilha bastante, não esquece do nosso rifinho aí, viu pessoal? Rifinho aí da chuasqueira e a rifinha do celular, viu? Que Deus abençoe todos vocês aí E vamos mostrar aqui como é que tá a casa agora Esperando a madeira e a telha Pronto, então aí minha gente, olha aí ó Já tá feita a empena, viu? Esse daqui foi o lado que o Carlos tava pegado ontem E aqui, né? Vou mostrar o fundo ali, olha Ele fez aqui, já tinha feito, né? Esse lado aqui Do banheiro Né? Aqui a encumilheira, certinho E esse outro lado aqui também Né meu povo? Esse Antônio já tá ali já Botando o cimento dentro do banheiro E já aguardando aqui Que fica mais próximo de mexer a massa, né seu Antônio? Esse Antônio com esse Canivete de tiringa na cintura Esse canivete de tiringa na cintura É, o canivete tá aqui mais O canivete mais pra esse cigarro, né seu Antônio? E parte doce É Então é isso aí meu povo A banheira já tá servindo já pra guardar as coisinhas, né seu Antônio? É, fina com a rapadura Já tá pronta, né seu Antônio? A empena Olha aí ó Aqui Aqui mesmo tá Aí Tá pronto já, viu aí? Falta só o restinho do pilar ali, né? Pra encher Lá Sobrou o muro mais um pouquinho Né? O restinho da tarde de ontem E agora estão jogando a terra aqui, né? Falta encher o restinho do pilarzinho ali Pra poder A linha ficar em cima, né? Falta encher o restinho do pilarzinho ali Quando o pildeiro vinha aí Hoje nós não botemos, né? Pra poder fazer Não adianta pagar Vinha um meio dia Só pra poder encher isso ali Depois nós vamos encher aqui No fimzinho de tarde E vai dar tudo certo Se Deus quiser E uma pronta aí Como vocês viram, né? Seu Antônio fica aqui Só tá faltando chegar Só tá faltando o que agora, hein seu Antônio? Tem madeira, pá Pra cobrir, né? Pra cobrir ela, pá Então, enquanto não chegar Vai parar, né seu Antônio? Enquanto não chegar Tem que parar É o jeito Tem que parar Por quê, pessoal? Aí como vocês viram, né? Tô esperando só madeira E ter ele agora, né seu Antônio? Vamos ver se O que tava faltando aí pra cima É, as empenas já tá prontas É, eu descobri Então agora Tá faltando até em madeira Isso aí, né? Eu sei que Deus Deus toque no coração De pessoal Que tem a condição aí, né? No coração De quem puder ajudar E ajudar nós aí, ó Agradeço muito A ver essa casinha coberta Se Deus quiser, né Santônio? É, eu mando dormir aqui dentro dela Cobrindo aí, ó pessoal Como vocês viram aqui Vou mostrar aqui pela janela, né Santônio? Ó, chovendo aí, pessoal Querendo chover Mas ser nublado Tá ali brinando Quando tiver cobertinha, hein Santônio? Aí não vai levar mais pinga de chuva, hein? E nem sol Aí já pode dar marreda aqui No quarto dos meninos Tanto cobertinho riba Então a gente pede o pessoal aí, né Santônio? Quem puder ajudar, minha gente Em qualquer coisa aí Qualquer coisa que mandar É bem-vindo E vai ajudar bastante, viu? Mesmo Já tá feliz? Porque tá defeito? Demais Demais, tá? Coberta Tá só esperando coberta E porta Bem-vindo Porque aí já tá em peninha feita Linda, viu? Zipa na tombe Pronta pra receber madeira? Tá pronta pra... Só pra receber a madeira e a telha em cima Vamos só orar a Deus aí Agora pra Deus mandar Colocar no coração do pessoal Mandar ajuda aí pra gente Comprar essa madeira e a telha, né? Dois mil e quatrocentos reais Dois mil e quatrocentos reais Quem puder Poder ajudar, agradeço muito Porque O meu sempre Eu vejo ela cobertinha E os meninos em Santônio Vão ficar felizes Vê-la coberta, hein? Não, ontem Essa noite Essa noite Ligou pra ele Ai E a casa Ligou a parruzinha Pelo tão feito Só tá faltando Só Teio e madeira Ah, assim tá perto Tá perto mesmo Tá Se Deus quiser E vamos pedir ao Deus Que Vê-la coberta Teio e madeira Em rica dela Se Deus quiser Vamos conseguir Ah, pois Quando tiver Teio e madeira Aí eu vou lá Ah, se Deus quiser Aí tá mesmo a sombra Vê-la cobertinha Se Deus quiser Então é isso aí, meu povo Se o Antônio tá jogando Um aterrinho aqui dentro Ó No muro, né? Vim e fizeram ali Pra gastar o restinho Da massa de tarde Zinha E a gente vai só fazer O pilarzinho ali, né? Esperar a graça de Deus Aí, né, seu Antônio? Pra gente Cobrir ela Se Deus quiser Então é isso aí, meu povo Mostrando mais uma vez aí, ó Empena finalizada Graças a Deus Né, minha gente? Prontinha Como você vê De um lado e outro Viu, meu povo? Olha, ó E tamo esperando agora Só a madeira e a telha Deus toca no coração De quem puder, né, seu Antônio? É Pra nós Finalizar aqui Cobrir Deixar cobertinha Se Deus quiser Com a gerosa enfeita E Deus vai abençoar Com certeza, viu? Tchau Então é isso aí, meu povo Deixa eu pegar um ângulo aqui legal Poder mostrar pra vocês As empenas prontas De fora aqui As duas empenas prontas Já Prontas pra cobrir, né? Esperando a madeira Prontas pra cobrir Deus quiser Viu? Então é isso aí Vamos orar a Deus aí Compartilhe todos vocês aí Que puder Compartilhar Que puder nos ajudar Realizar esse sonho Do seu Antônio Seus quatro filhos Nosso pai de quatro filhos Aqui do sertão Cuida e cuida Minha gente Compartilha bastante E vamos que vamos Tchau Tchau Olha